São as imagens dos bastidores dos grandes desfiles de Rosa Clara e Christian Lacroix em Barcelona para ver daqui a pouco. Mas antes vamos até ao Brasil com Paula Lobo Antunes, a Lara de Deixa-me Amar. A atriz que fez pela primeira vez o papel de protagonista numa novela portuguesa fala da experiência e dos novos projetos numa entrevista bem refrescante. Paula Lobo Antunes tirou o curso de Biologia Médica na Escócia. Mais tarde foi para Londres e aí o bichinho da representação que tinha desde pequenina falou mais alto. Foi na capital inglesa que tirou o curso de teatro e representou. Considera que esta foi das melhores experiências da sua vida. Para além de vários outros trabalhos, dois dos mais relevantes que Paula fez foram em Portugal a série de época João Semana e no Brasil a novela Escrava e Saura. Por falar em Brasil foi em Guarajuba que conversámos com a atriz. No fim de vários meses de gravação de Deixa-me Amar, a que é que isto está a saber? É um presente. É como um troféu. É, já acabei, agora toma lá isto, agora diverte. E é mesmo isso. Está a sentir, estou-me a sentir privilegiada, muito... Mesmo um bónus pelo teu trabalho, não é? Foi um bónus e foi uma carícia especial da TVI que eu agradeço muito. Deluxe. Deluxe, claro. Sem vocês eu não estaria aqui, não é? Clara Guerra é a primeira protagonista de Paula Louventunes numa telenovela portuguesa. A atriz considera que este foi um excelente projeto. É muito positivo. Eu cresci como pessoa, como atriz, como colega, como personalidade, como tudo. E foi, eu acho que foi um marco na minha carreira. Eu consegui, acho eu, espero eu, demonstrar que... Pronto, que sei trabalhar e espero continuar a trabalhar mais, seja para a TVI, seja em cinema, seja em tudo. Foi a minha primeira protagonista e com muita força, e ela própria era uma personagem muito forte. E no meu primeiro dia de estúdio, foi um colega nosso, ele ofereceu-me uma gatinha e eu dei-lhe o nome de Lara. E ela é igual à Lara, mesmo. A Lara Guerra é a minha gatinha, é a Lara Guerra. Quanto a projetos futuros, Paula Louventunes já tem dois em mãos. Vai fazer parte do elenco da série Equador e também de mais um Caso da Vida, ambos na TVI. O Caso da Vida chama-se Milionária Dias, que é uma personagem que eu... Foi só... só quando me falaram da personagem eu disse só que sim. Porque ela é completamente diferente de tudo que eu já fiz. Isso é muito bom, não é? Quando são pessoas muito diferentes de vocês, é o que dá mais gozo. Dá gozo porque nós podemos ser aquilo que se calhar na vida real não podemos ser, não é? É uma mulher a dias. Interessante. E digamos que não vai ser mulher a dias durante muito tempo. E isso é que é a parte interessante do Caso da Vida. Agora, no Equador, faço uma personagem, sim, bastante caricata. Bastante cómica, que acho que vai ser um lado, se calhar, mais cómico do Equador, que é a Adélia. A Adélia é uma beata. É uma beata que passa os dias inteiros na igreja ou então na farmácia para tentar acalmar os seus calores. E digamos que os calores não é por causa da temperatura. É mais porque o marido dela, se calhar, não a satisfaz. Vá lá. Se não podemos contar mais, vamos ficar por aqui do Equador. Paula considera-se viciada em teatro e cinema e tenta não perder uma estreia. A atriz é bastante divertida e de sorriso fácil. Música